Ae, hoje estamos na Taig Sport Olha ai que brinquedo Fizemos ela, acertamos o Velocimus Que estava meio com defeitinho Mas o negócio ficou chique, hein Olha que brinquedo bonito, hein Só vou mostrar ai, uma Taig Sport Ok? Uma Thrive Falou? Dá uma ligadinha nela ai Para o pessoal ouvir, por favor Só para ver como é que é o brinquedo Vou botar aquele escapamento aqui no seu inteiro Vou botar aqui O sol ai Alô? Olha o brinquedo com a caixinha A Taig Um abraço ai